A rainha da Inglaterra é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Por exemplo, ela não precisa nem de passaporte pra viajar, porque o passaporte é um documento aí que ela dá pros seus súditos com autorização pra sair do país. Então é como se ela estivesse autorizando ela mesma. Ela não precisa nem de passaporte pra viajar e nem de carteira de motores pra dirigir, meu amigo. Bom, esse aqui é um dos palaços que ela mora. E outra parada muito interessante da rainha, meu amigo, é que ela é imune a qualquer crime. Porque todos os julgamentos aqui que são feitos na Inglaterra são feitos em nome da rainha. Então ela praticamente pode fazer qualquer crime que ela não vai ser punida. Agora o mais interessante é que os ingleses, a galera que é nascida aqui na Inglaterra, eles na verdade não são cidadãos ingleses, igual tipo no Brasil a galera é cidadão brasileira. Não, cara, aqui o nome deles é Súditos da Rainha. Então a rainha pode prender qualquer inglês a qualquer momento, na hora que ela quiser, e pode pegar qualquer propriedade pra o nome da coroa. E ela também é comandante-chefe do exército britânico. Então todos os militares fazem juramento em nome da coroa e nada mais. Ou seja, todos esses caras aqui, meu amigo, eles respeitam apenas a rainha. E eles quase não se movem, olha só. Quando se movem, tem que se mover igual um robô. E outra coisa também, que ela é dona de todos os golfinhos aqui do Mar Britânico e dona de todos os cisnes de todos os lagos da Inglaterra. Então se você matar esse cisne aí, você vai estar cometendo um crime contra a rainha, cara. É, rapaz, como eu falei, a rainha da Inglaterra é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Só que ela não usa muito esse poder. Mas é engraçado saber o tanto de poder que ela tem, tanto de lei e tanto de parada. Bom, no vídeo passado eu falei aí de um banco de praça que o governo bota umas bolas pra evitar skatistas. Mas olha só essa parada aqui. Nesse caso o governo bota tipo uns espetinhos pra evitar pombos, cara. Aí o pombo não consegue pousar nessa parada aí e cagar na cabeça da galera. Mesmo que você ache raro um pombo cagar na cabeça de alguém, mas um pombo já caga na minha cabeça, cara. Já aconteceu comigo. Dizem que é boa sorte, mas eu tive que voltar pra casa e me limpar. E meu amigo, como eu tô sempre falando, o mundo ele tá mudando. Vocês já estão acostumados com eu falando essas paradas aí. O mundo tá mudando e tá mudando muito rápido. E a maior mudança do mundo é a tecnologia. A tecnologia tá sendo avançada extremamente incrível, extremamente rápida. E hoje eu vou mostrar uma parada incrível de tecnologias que só tem, acho que nos Estados Unidos e aqui na Inglaterra, em Londres. Que tá começando. Uma parada muito incrível que tá começando. E rapaz, essa parada se chama Amazon. É a loja da Amazon. Só que tipo, a gente tá acostumado a comprar as paradas na Amazon pelo celular, pelo computador e chega na nossa casa. Mas aqui tem a loja da Amazon física. E o mais impressionante é tipo um supermercado. Só que não tem ninguém, cara. Tu pega a tua parada e vai embora. Sem falar com ninguém, totalmente inteligente e artificial. Vambora! Esse aqui, meus amigos, é um mercado da Amazon. E eu tô meio alterado aí, porque eu encontrei dois inscritos no caminho. E eles me chamaram pra uma cerveja. Que jeito que é isso? Ó, eu parei pra ver a minha cerveja aqui. Matheus, inscrito. Valeu. E o Ed. Ó, valeu, cara. Obrigado pela cerveja aí, mano. Não, é isso, cara. E, meu amigo, depois que você toma uma cerveja, você vê que as paradas da vida não são tão... As paradas da vida não são tão importantes assim, cara. É muito legal, cara, tomar uma cervejinha. E a vida é bem de boa, cara. A vida não tem que ser... A vida é de boa, mano. Então, o conselho é você tomar uma cervejinha antes de momentos da vida. Porque você vai ver que nada muito importa. A gente ser humano aqui tá nesse universo. E se você morrer, nada não vai importar, cara. A vida não importa. Tem um site que mostra quantas pessoas estão morrendo no mundo nesse exato momento. E são várias pessoas morrendo e nascendo no mundo nesse exato momento. Só que isso não muda nada no mundo. A gente não importa. Enfim. Vamos entrar na parada aqui. Supermercado da Amazon. Ah, é. Como funciona? Sim. Eu tenho a Amazon Go. Você tem que baixar o aplicativo da Amazon, eles te dão um QR Code e você... Abra a porta. Ok, obrigado. Olha que doideira, cara. Tá, deixa eu explicar como é que essa parada funciona. Tá vendo aqui, em cima de mim tem vários sensores de inteligência artificial. E esses sensores, eles sabem o que você tá pegando. Então, por exemplo, se eu pegar um sanduíche, ele sabe que eu peguei o sanduíche, entendeu? Eu peguei o sanduíche, o sensor aqui me filmou pegando o sanduíche. Simples assim. E se eu botar o sanduíche de volta, o sensor sabe que eu botei o sanduíche de volta. E que eu não tenho nada na minha mão. É incrível. Meu amigo inteligente artificial, nada mais. Esses sensores aqui tão toda hora, tipo, vendo que eu peguei a parada pra mim. Então, eu escaneei meu QR Code ali, eu sou o cliente e eu pego a parada pra mim. E se eu venho com um amigo, ele sabe que esse amigo tá comigo, porque a gente passou na porta juntos. Entendeu? Mesmo que seja só um QR Code pros dois. Então, se o meu amigo pegar a parada pra ele, vai sair da minha conta, vai sair do meu cartão. Cara, incrível. E mesmo, cara, olha só, que incrível. Não tem nenhum sensor aqui. Os sensores estão todos em cima. Então, eles sabem, tipo, ó, eu vou pegar uma parada aqui. Essa parada é minha. Eu posso andar com essa parada e, tipo, vamos imaginar que eu... Eu não quero mais pegar essa parada. Eu venho aqui e coloco de volta. O sensor sabe que eu peguei a parada de volta e não vai me cobrar por isso. E o mais incrível é um supermercado normal, cara. É tipo, tem tudo que um supermercado tem. Então, tem Pringles, tem as paradinhas, tem chocolate, tem tudo isso. Tudo que um supermercado tem. Tem revista pra você, se quiser comprar revista. Tem os pães e tal, coação, tem cookies. Tudo que um supermercado tem, cara. Tá, agora vamos fazer o teste. Vamos comprar alguma parada aqui. Seguinte. Essas paradas aqui são de graça. Então, eu vou pegar uma aqui que é de graça. Essa bolsa aqui é de papel. E, meu amigo, vamos pegar aqui alguma parada que a gente queira. Ó, eu tô vendo aqui um Pringles. Que tá um preço legal até. Não tá tão caro. Tem um lugar que é muito mais caro. O Pringles tá apenas R$1,50. Então, eu vou pegar um Pringles original. Tá aqui. E vou botar na minha bolsa. Pronto. Nesse momento, eu tô gastando aqui R$1,50. E esse dinheiro só vai ser descontado quando sair da porta do supermercado. Não tem ninguém, cara. Aqui só tem, tipo, um segurança. Tem a galera ali pra negócio de retorno. E a galera trabalhando aqui pra botar as pradas de volta. Botar os produtos de volta nas prateleiras. Só isso, cara. Não tem caixa, não tem mais nada. E o que eu acho mais incrível, eu perguntei pro segurança ali se eu podia filmar. E o cara falou que sim, cara. Pode filmar tudo. E a maioria dos supermercados, eles não te deixam filmar nada. Então, a Amazon sabe que filmar é bom pra eles, né, cara. Tá promovendo um negócio de graça. Não é à toa que o Jeff Bezos, que é o don da Amazon, é um dos caras mais ricos do mundo. Então, vamos testar essa prada aqui agora. Na minha bolsa, que é de graça, não tô pagando nada por essa bolsa, tem apenas um Pringles. Você viu que eu peguei altos produtos e deixei eles de volta. Então, eu não devia ter pago pra aqueles produtos. O único produto que eu vou pagar é o Pringles. Vamos ver. Tá, eu vou sair do supermercado agora, meu amigo. Aqui eu estou no supermercado. E aqui está a porta de saída. Sem caixas, igual eu falei. A única porta que eu posso sair é essa. Então, eu vou sair da porta. Abriu pra mim. E eu saí com minha compra. Vamos ver o que descontou de mim. E, mano, olha só. Passou um tempo, passou uns 20 minutos até eles cobrarem de verdade. E tá aqui, cara. O Pringles. Eles não cobraram nada mais. Aqui é outras compras que eu fiz que eu não vou mostrar pra vocês. Mas, eles cobraram apenas o Pringles. Vocês viram aí que eu peguei várias paradas. Dei uma volta no supermercado com outros produtos. E deixei de volta na prateleira. Deixei no lugar errado. E, tipo, dei, dando volta lá no supermercado. Mexendo em produto. Pegando coisa. Mas, a única coisa que eu comprei. Que eu saí do supermercado de verdade. Foi o Pringles. E eles só me cobraram o Pringles, mano. Fica imaginando como é que essa parada funciona, cara. Tecnologia. E tá aí, mano. Que incrível, mano. O mundo tá mudando. Igual eu falei pra vocês. O mundo tá mudando, cara. O mundo tá mudando. Que legal, né, cara. Os caras fizeram uma casa de cabeça pra baixo. Aí, virou um centro turístico. Atração turística. É uma casa de cabeça pra baixo. E, tipo, tudo que tá dentro da casa tá de cabeça pra baixo. Eu não vou lá agora porque eu quero ir com a Eda. Porque é mais legal alguém me fumar nessa parada. Mas, que legal, né, mano. Mas, o que eu quero focar mesmo, mano, é que o mundo tá mudando, cara. E o mundo tá muito rápido, mano. Se tu ficar, tipo, um dia desligado de tudo, você perde muita coisa, mano. Se tu ficar uma semana, tu perde muita coisa. O mundo muito, muito rápido. É, tipo, aquela casa lá que tá de cabeça pra baixo. O mundo tá de cabeça pra baixo, mano. As paradas são muito rápidas acontecendo. Tipo, cara, uma loja que você não precisa falar com ninguém, mano. Você não precisa falar com ninguém. Você pega a tua parada e vai embora, cara. Tu pega o teu Pringles e vai embora, mano. Vai pro teu rolê, mano. E carro elétrico, e casa de cabeça pra baixo, e Bitcoin. O mundo tá muito doido, mano. O mundo tá muito doido. Mas eu vou parar de falar. A galera tá achando o maior estranho aqui. Eu, ajoelhado aqui, falando com a lata de lixo. A galera que tá passando. Mas eu precisei de algum lugar pra apoiar a minha câmera. Bom, mas o mundo tá mudando, mano. Eu só quero passar essa mensagem. Você tem que ficar muito rápido. Você tem que fazer rápido. Tem que ser rápido. Então, é, vai fazer alguma coisa, tá ligado? Eu tô meio alterado. Até mais! As prazas da vida não são tão importantes assim, cara. É muito legal, cara. Tomar uma cervejinha. E a vida é bem de boa, cara. A vida não tem que ser... A vida é de boa, mano.